O 3G pega até aí, filho. Pega. Não tem que ir na loja? Como é que é? Não. Portabilidade. Eu não vou falar portabilidade aqui no vídeo, porque eu não tô afim de fazer anúncio da Claro, nem da Oi, nem da Team, nem de nenhuma das operadoras. A única anúncio que eu tô fazendo é da Vivo, que tá bem na fita. Tá filmando? Tá com medo de entrar na água. Entra. Não. Pula. Dá um mergulho digno. Barrigada não, hein. Vai. Pega. Anda. Não tem aí. Agora coça a barriga, que tá doendo. Barrigada. Tá boa. Filmei. O vídeo vai ficar impróprio. Vão me tombar no YouTube, tá maluco? Vai botar lá no site da igreja. Vai, vai daí. Mergulha daí, Dani. Mergulho decente. Mergulho decente? É. Mergulho primeiro, caramba. Vai, vai o João primeiro. Vai, João. Vai, João. Mergulho dele. Vai. Vai, fica aqui, fica aqui. Eu fui de cara. Eu fui de cara, mas de cara. No chão? Mentira. Quase quebrei os dois braços. Ai. Ai, meus braços estão doendo. Vai, você pode solar, Daniel? Não. Não passou, né? Quando eu tô solando, a coisa é pra ontar. É, Daniel? Por isso que tu usa. Vai ficar tudo torrado e com o nariz todo... Deixa eu filmar. Pera aí. Ele deve estar todo cheio de monstro no nariz. Ai, meus braços estão dormidos, cara. Ai, meus braços. Ai. Ai.